Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui no programa, prosseguindo neste tema que já temos estudado há vários programas sobre os fundamentos doutrinários da vida cristã e os fundamentos práticos da nossa experiência cristã. Eu quero ler uma série de textos que se encontram aqui em Mateus, no capítulo 16, os versículos 21, 24 e 25, que dizem assim, Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Os versículos 24 e 25 dizem, Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Ainda, vamos ler Atos, capítulo 2, e o versículo 42, que diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no patir do pão e nas orações. Como já tenho lhes dito, aqui em Mateus, capítulo 16, os versículos 13 até o 25, nós temos uma exposição do nosso Senhor Jesus acerca dos quatro fundamentos doutrinários da vida cristã. E em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós temos os quatro fundamentos da vida prática, da nossa experiência cristã. Nós sabemos que a vida cristã é doutrina e prática. Quando você olha os quatro fundamentos de Mateus, capítulo 16, nós temos Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, nós temos as doutrinas práticas, e quais são elas, os fundamentos práticos da nossa fé. E quais são esses fundamentos? Nós temos a palavra, a doutrina dos apóstolos, nós temos a comunhão, nós temos o partido do pão e as orações. E sabemos que esses fundamentos doutrinários e práticos, eles se configuram. Aí, temos estudado até agora sobre os dois primeiros fundamentos. Hoje eu quero falar para você sobre o terceiro fundamento doutrinário, como também o terceiro fundamento prático. Nós sabemos que o terceiro fundamento doutrinário é a cruz. E o terceiro fundamento prático é a mesa do Senhor. Aqui está um assunto tão importante, o assunto da mesa. Lá em Lucas, capítulo 22, nosso Senhor fez uma exposição deste assunto no sentido objetivo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele faz uma exposição subjetiva daquilo que é a doutrina da mesa do Senhor. Como nós precisamos saber que é fundamental para a vida da igreja, para o caminhar da igreja, para o progresso espiritual da nossa fé, da nossa fé cristã, que nós entendamos a importância da mesa do Senhor, a importância da doutrina da cruz. Nosso Senhor, ele coloca a doutrina da cruz aqui em Mateus, capítulo 16, da maneira objetiva e da maneira subjetiva. Quanto à maneira objetiva, foi a cruz que ele tomou, aquela cruz na qual ele morreu. E quanto ao sentido subjetivo, é o caminho da cruz, a cruz que nós precisamos tomar, onde nós aprendemos a negar a nós mesmos. É nessa cruz, neste caminho de cruz, que nós nos submetemos a Deus em uma vida de obediência, para satisfazer a sua vontade. Porém, a grande ênfase é que, em Mateus 16, como também em Atos 2, é a doutrina da cruz no sentido da obra do Senhor. Como é importante, nós sabemos que isso não é um ritual, mas é uma questão de realidade espiritual. Comer do pão, beber o cálice, não é nenhum ritual. Nosso Senhor não ensinou o ritual. A igreja do Senhor não pratica isso como um trabalho, ou um culto ritual, ou uma obra ritual, de maneira alguma. A mesa do Senhor, o pão e o vinho, comunica um pertencimento, comunica uma realidade espiritual, comunica uma inclusão na morte do Senhor, e em todos os efeitos que esta morte tem em relação à nossa vida, quanto ao perdão, a justificação, a reconciliação, a nossa inclusão no corpo de Cristo. Todas as bênçãos que diz respeito à obra de Cristo para nós, segundo a obra que Ele realizou lá na cruz, esta mesa comunica, porque o grande anfitrião desta mesa é o nosso Senhor. Ele é o anfitrião. E quando comemos, quando participamos, nós precisamos ter isso em reverência, em memória a Ele. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o Senhor colocou ali a Páscoa para eles. Eles comeram aquela Páscoa. Eles estavam com os pés singidos, calçados. Eles estavam armados, prontos para partir. Assim, eles comeram aquela Páscoa. Da mesma forma, nós devemos comer da mesa do Senhor, do pão e do vinho, não apenas olhando para a cruz, mas tendo a certeza da volta do Senhor. Porque é isto que esta solene reunião comunica. Que Deus te abençoe. Que Deus fale poderosamente ao teu coração com esta palavra.